Desculpa, Salve. Desculpa, Salve. É isso que nós estamos buscando. Então, vou começar primeiro contextualizando a Brigada. Essa é a 28ª edição da Brigada Solidariedade com Cuba. Essa é a Brigada Sul-Americana. E ela vai acontecer em 2023, de 19 a 30 de janeiro. A gente vê que já está bastante em cima. Mas ela acontece todos os anos. Então, quem não conseguir participar dessa vez, tem como a gente ir buscando o caminho para você participar da próxima vez. E aí é muito importante a gente localizar de que a Brigada está acontecendo em Cuba não à toa. Cuba é um país que se destaca muito em relação ao internacionalismo. E é um país que viveu um processo de colonização, de invasão europeia, extermínio dos seus povos originários e colonização espanhola muito forte. um país estratégico ali no Caribe, no Golfo do México. E que, no fim das contas, foi utilizado pela coroa espanhola como parte também de apoio para a invasão europeia e a conquista de toda a América Latina também. E aí, depois desse processo, quando Cuba finalmente consegue a independência espanhola, ela é atacada por mais uma chaga no seu caminho, que é o imperialismo estadunidense, que rouba a independência do povo cubano e mantém o país sob tutela mesmo dos Estados Unidos, com uma emenda plástica que permite intervenção no país a qualquer momento, ocupada militarmente, uma série de outras coisas. E o país segue sendo essa colônia dos Estados Unidos até a Revolução. Em 1959, quando pessoas lutadoras na cidade, no campo, na serra, na Sierra Maestra, fazem a Revolução e o Movimento 26 de Julho chega em Havana no dia 1º de janeiro. E, a partir daí, começa a construção de um governo que envereda para a construção do socialismo e que, no fim das contas, acaba se tornando um dos grandes participantes da disputa entre capitalismo e socialismo na época da Guerra Fria. E, bom, passa por muitas situações, um bloqueio que, desde a Revolução, nunca parou contra o país, e, ainda assim, Cuba resistindo a poucos quilômetros dos Estados Unidos sob uma potência militar vizinha terrível que ataca tantos países, que promove golpes, promoveu a invasão da Baía dos Porcos também, tentou conquistar Cuba militarmente mais uma vez e foi derrotada pelas tropas da Revolução, tentou atos de sabotagem, tentou diversas formas de golpe e promove, desde a Revolução, um bloqueio. Um bloqueio econômico, um bloqueio naval, um bloqueio tecnológico, um bloqueio humanitário. No fim das contas, é um bloqueio que tenta estrangular Cuba sobre os mais variados aspectos da vida. E aí, quando acontece a queda do Muro de Berlim, em 1989, quando acontece a dissolução da União Soviética, a restauração capitalista na União Soviética, Cuba passa a viver o que a gente chama de período especial, que é um período em que a situação econômica passa a ser algo muito grave no país e realmente é um momento ali que só muita moral revolucionária e só um país com realmente uma disposição muito grande de manter sua soberania, de manter a independência desse sistema que explora, oprime e destrói a natureza, que é o capitalismo, para suportar um período tão difícil. E Cuba suporta, passa pelo período especial. E, além disso, aí quando vira o milênio, começa uma onda progressista na América Latina. E aí Cuba já não estava mais tão sozinha, porque aí já tinha Venezuela, Bolívia, Equador, já tinha Nicarágua, já tinha Honduras, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, tantos países ali numa onda progressista, que para Cuba foi muito benéfica, porque foi possível participar e construir, sendo uma das grandes protagonistas, junto com a Venezuela, da ALBA, alternativa bolivariana para a América Latina, que, no fim das contas, consegue promover uma série de transformações muito relevantes para o povo de Cuba e para o povo do nosso continente como um todo. E essa onda progressista traz grandes avanços, principalmente nessa lógica da construção a partir dos povos de uma América Latina unida, um processo que está em andamento e incompleto até hoje, mas que é algo que avançou naquele período. Só que a onda progressista da América Latina, ela diminuiu de intensidade. Vários países foram derrotados por golpes mais diretos, por golpes institucionais parlamentares, como o caso do Brasil, do Paraguai também, também por derrotas eleitorais, como foi o caso no Chile, como foi o caso na Argentina, também teve casos de sucessores que traíram os projetos de transformação, como o caso do Equador. E, gradativamente, a onda progressista foi perdendo força e chegou um momento em que a América Latina estava numa situação muito grave, inclusive ideologicamente, com o crescimento da extrema-direita em vários locais. E agora a gente vai vendo uma retomada de um projeto progressista, de um projeto de esquerda para a América Latina, que isso é fundamental para a construção de um continente, da pátria grande, como dizia José Martí, como dizia Bolívia, tanta gente, da nossa América. E aí, agora a gente está vivendo um momento especialmente difícil, porque o bloqueio está mais intenso do que nunca, todo o impacto que a Covid gerou e toda uma crise econômica global, a ponto que, nesse momento, o Cuba passa por dificuldades. E desde o processo da revolução, Cuba é um país que tem muitos erros e muitos acertos também, dessa construção. É um país que tem vários problemas, só que os problemas são bastante diferentes do que os problemas que um país como o Brasil vive, também periférico aqui, só que é da periferia do capitalismo, e que vive uma desigualdade tremenda, enfim. Os problemas que o Brasil vive são muito diferentes dos problemas que Cuba vive. E aí, algo importante a se dizer é que, apesar de todo esse histórico que Cuba viveu, é um país que viveu o enfrentamento mais direto na disputa civilizatória mesmo, entre capitalismo e socialismo. E ainda assim, mesmo sob bloqueio, sob ataque constante, Cuba nunca abriu mão do internacionalismo. É o país que manda brigadas médicas para vários países do sul global, que atende a catástrofes, que é o primeiro país a alistar médicos para atender na epidemia de ebola na África. É um país que oferece uma brigada de médicos para atender a comunidade negra de Nova Orleans, no furacão Katrina, ali em 2005, que é negado pelo presidente George Bush, que deixou o povo estadunidense morrer, ao invés de aceitar o apoio e a ajuda cubana. Mas é um país também que promove e produz vacinas, apesar do bloqueio, que prejudica tanto nos insumos. É um país que, no fim das contas, propicia apoio humanitário diverso em vários aspectos, em brigadas de educação para alfabetização. É um país que nunca falhou, inclusive no sentido de apoio político e militar desde a Revolução. É um país que, concretamente, é citado por Nelson Mandela como um país imprescindível para a derrota do Apartheid na África do Sul. Ele fala que, se não fossem os internacionalistas cubanos, que estavam lutando em Angola, literalmente lutando com armas, contra o exército imperialista e do Apartheid, tanto a Angola não seria independente, a Namíbia também não, mas também não teria acabado a Apartheid na África do Sul. O próprio Nelson Mandela reconhece isso. Além disso, Cuba, a exemplo da solidariedade entre os povos de Fidel, mas também do internacionalismo tão firme do Che, promoveu e apoiou processos revolucionários ao redor do mundo. No Congo e na Bolívia, são os mais famosos, mas em vários outros lugares. Militantes revolucionários de vários países do mundo foram a Cuba para entender o processo da revolução, para aprender sobre tudo, aprender sobre economia, aprender sobre mobilização, aprender sobre tática militar também e técnicas militares. Enfim, isso é uma realidade ao longo da história desse país, que é um país pequeno, mas com uma vocação de grandeza imensa e que já está marcado na história da humanidade e que merece a nossa solidariedade internacionalista. Então, não é à toa que nesse momento que Cuba precisa tanto, a gente mobilize e tem capacidade de mobilizar a solidariedade internacionalista. Então, as brigadas de solidariedade, elas têm uma origem nessa lógica internacionalista da partida da Revolução Cubana. Logo no segundo ano da Revolução, o Fidel funda o ICAP, que é o Instituto Cubano de Amizade entre os Povos. E esse instituto tem entre as suas várias atribuições, de promover intercâmbios e trocas entre os vários países do mundo, ele promove a primeira brigada em 1969, que é a brigada Venceremos, de militantes dos Estados Unidos, pensou a áudio da Guerra Fria, né? E essa é a primeira brigada de solidariedade e trabalho voluntário com Cuba. Não que antes não fossem militantes, por mais variados motivos, mais variados aspectos, mais variadas vivências, mas essa foi a primeira brigada organizada dessa forma pelo ICAP, em forma de brigada, de solidariedade e trabalho voluntário com Cuba. E a primeira brigada sul-americana, veio em 1993. Então, essa é a 28ª edição, entendendo que nos anos de pandemia ela teve paralisada. E as brigadas são organizadas pelo ICAP, pelo Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, e pelos movimentos de solidariedade com Cuba nos países. Então, nesse caso do Brasil, é o movimento de solidariedade com Cuba aqui, que organiza junto com o ICAP as brigadas. E existe uma coordenação nacional e existem coordenações regionais. Pelo ICAP, as brigadas são coordenadas pela Tânia Parra, que é uma grande militante e que apoia esse processo de construção da brigada, não só do Brasil, mas também da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Chile. E na coordenação nacional do Brasil, a gente tem o companheiro Fred Trott, que é de Santa Catarina, e que já foi muitas vezes a brigada e hoje participa desse processo de coordenação nacional. E tem as coordenações regionais de delegações. Eu sou um desses coordenadores de delegação e a ideia é que a gente consiga fazer, a partir desse intercâmbio entre o ICAP, coordenação nacional e coordenações regionais, as melhores brigadas possíveis para a experiência que a gente quer ter. Porque, no fim, o objetivo das brigadas é que a gente consiga conhecer Cuba numa perspectiva militante e cotidiana. E a gente apresente o que de fato é a Revolução Cubana, de uma forma que você não tem como conhecer indo a turismo, que você não tem como conhecer a não ser mergulhando de verdade ali no cotidiano do povo cubano. Mas, além disso, a gente quer fortalecer o movimento de solidariedade internacionalista com Cuba, na luta contra o bloqueio, na luta em defesa dos povos. Então, é uma atividade militante também, que a gente tem expectativa de que as pessoas, ao irem, elas tenham capacidade de fortalecer esse movimento de solidariedade. Mas, além disso, elas estão fazendo um intercâmbio, uma troca de experiências ali entre os brigadistas de vários países e os vários setores e organizações políticas cubanas. Então, essa troca, no sentido militante, ela é muito, muito, muito benéfica. Todo mundo aprende muito. É uma experiência fantástica. E que, no fim das contas, colabora muito com a formação política de cada brigadista. E que, quando a pessoa retorna, ela pode contribuir muito mais com a luta internacionalista, mas também na luta no seu próprio país. E é importante ressaltar que o objetivo da brigada não é fazer turismo. Isso é bem importante deixar bem evidente. Porque a gente sabe que Cuba é um país que tem belezas naturais ali, que chama a atenção do mundo inteiro. E o governo cubano incentiva o turismo sempre como um dos pilares econômicos do país. Só que a brigada em si é uma atividade militante. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. como a pessoa consegue atender as expectativas dela, se ela quer ir na brigada nessa atividade militante, mas ela também quer fazer turismo. E aí, quem vai na brigada? A gente tem os compromissos que cada pessoa brigadista faz ao participar desse processo, né? O primeiro compromisso é da pessoa se preparar. Então, nós vamos ter atividades de formação, atividades preparatórias. Em cada delegação, né, vão ter várias atividades. Além disso, quando a pessoa está na brigada, é muito importante que ela participe de todas as atividades programadas da brigada, que no caso dessa edição de 2023 é de 19 a 30 de janeiro. Você pode estar assistindo esse vídeo depois, né? Espero que esse vídeo ainda siga vigente e útil depois, mas nesse caso da brigada de 2023 é de 19 a 30 de janeiro e é importante que todo mundo participe de todo o programa da brigada, que é como a gente chama a programação. É muito importante também que a pessoa respeite todas as regras de respeito, de convivência social, lembrando que é cobrado mesmo uma responsabilidade revolucionária de quem vai, no sentido do tratamento das pessoas, respeito ao povo cubano, respeito a cada pessoa brigadista, respeito no sentido de não reproduzir opressões de gênero, de raça, de sexualidade, nacionalidade nenhuma e a ponto que a gente possa se orgulhar das pessoas que estão indo da conduta individual delas, mas também coletivamente, de estar todo mundo representando o nosso país. A gente sabe que depois de seis anos do golpe, depois de quatro anos de governo da extrema direita, e a gente vendo Copa do Mundo, da FIFA, tanta coisa que bota a gente para questionar um pouquinho que essa questão de representar o país, né? Fica tudo um pouco distorcido, mas nós na Brigada Solidariedade de fato representamos o Brasil, um país militante, um país que tem sede de transformação social, sede de acabar com a exploração, com as opressões, com a destruição da natureza, e é muito importante que quem vá na Brigada vá nessa disposição de representação do país de uma forma diversa como nós somos, mas que seja bastante coesa e harmônica, apesar da gente viver num país com a esquerda muito fragmentada, na Brigada nós estamos todo mundo em unidade em prol da solidariedade com o Cuba, é muito importante esse tipo de mentalidade ao ir para a Brigada que a nossa delegação precisa ser uma delegação brasileira de trabalho, e aí também o compromisso de que a pessoa quando retorne ela mantenha viva a solidariedade com o Cuba, então nós estamos buscando de fato que participem da Brigada pessoas que estejam dispostas a dedicar energia depois, cada uma do seu jeito, cada uma a partir da sua própria realidade, mas dedicar algum nível de energia à solidariedade com o Cuba e ao internacionalismo. E aí a delegação ela é definida a partir da coordenação regional ali da cada delegação, né, confirma a equipe que vai, os brigadistas que vão e consideram para isso critérios políticos, critérios de engajamento no movimento de solidariedade com o Cuba, então é muito importante na sua região você estar atento ao que está acontecendo aí no movimento de solidariedade com o Cuba para você acompanhar e para você poder participar, isso é relevante para quem vai nas brigadas, a gente busca que as pessoas que vão participem do máximo de atividades de formação, participem, sejam militantes mesmo, né, isso é algo que a gente busca de fato, e é importante que as pessoas participem dessas formações mesmo, né, então a gente busca que ninguém vá sem ter formação prévia, sem ter atividades preparatórias mesmo, não precisa ser só para brigada, mas envolvimento ao longo do tempo na luta em solidariedade com o Cuba, né, além disso, é importante que a gente traga na brigada apenas pessoas que se identifiquem com a esquerda e que sejam solidários à Cuba, para todos os demais objetivos, existe a possibilidade de ir para Cuba turismo, para a brigada nós estamos buscando militantes que vão manter essa luta viva, que vão estar fazendo formação para potencializar a sua situação social também, então, nesse caso da brigada a gente de fato busca pessoas que já tenham convencimento sobre a importância da Revolução Cubana, sobre a importância da luta mesmo contra o sistema capitalista, isso é algo bem relevante para nós e algo que a gente busca garantir nas delegações da brigada e além disso, a gente tenta alinhar com as pessoas, né, de que não é uma viagem a turismo, então, se a pessoa quer fazer turismo em Cuba, é natural que queira, porque é um país maravilhoso, a gente busca quem vai na brigada tem que se organizar para chegar uns dias antes, fazer turismo antes ou principalmente destacar uns dias depois para fazer turismo, porque aí você já teve toda a vivência da brigada e você vai conseguir ver Cuba uma outra lógica de país e eu tenho certeza que você vai amar essa experiência, isso envolve uma série de preparações e cursos que não fazem parte da brigada, mas que de fato vale a pena. O importante é que no momento que você esteja na brigada, esteja consciente que é uma atividade militante. E aí, onde que a gente vai ficar na brigada? A base de brigadistas do mundo inteiro é o acampamento internacional Julio Antônio Meia, ele fica no município de Caimito da Guayabal, na província de Artemisa, ele fica a 40 quilômetros de Aruana e ele foi fundado em 1972 para receber brigadistas do mundo todo e todos os anos recebe pelo menos 10 brigadas diferentes de vários países, de vários agrupamentos de países também e a gente quando vai para o acampamento a gente tem um compromisso de manter esse acampamento, entendendo que a gente está usando ele nesse momento, mas que ele foi mantido por delegações de brigadistas que foram a Cuba com aqueles objetivos da brigada e que tentam deixar como legado não apenas todo o processo militante mas também até zelar pela estrutura física de onde ficam os brigadistas ao longo das gerações. Então é importante alinhar isso de que o compromisso de manutenção é nosso. Além disso, são instalações bem simples e que precisam de reparos e precisam de doações então é importante a gente alinhar isso. tudo no acampamento é simples e por isso a mentalidade militante por isso quem tem a expectativa de turismo não é nem pouco recomendável fazer essa viagem. Então a gente tem lá um alojamento que cabe em seis pessoas em cada quarto esses quartos são organizados de acordo com a preferência das pessoas elas podem ir ficar junto com pessoas que elas já têm relação ou algo assim só que existe uma separação de gênero nos quartos além disso a gente tem os banheiros e o banheiro tem aquecimento solar de água então para quem conhece esse sistema acaba que as primeiras pessoas tomam banho tomam banho mais quente as outras pessoas vão tomando banhos menos quentes até que as últimas pessoas já estão tomando banho na temperatura ambiente mesmo da água além disso tem refeitório e a alimentação local com opções veganas vegetarianas é uma alimentação natural e em outras brigadas essa brigada falando da 28ª edição essa brigada por ter o calendário tão comprimido e estar coincidindo com uma conferência que eu vou explicar depois também não está tendo tanto trabalho voluntário mas em outras brigadas tem muito trabalho agrícola tem trabalho a jornada laboral também de construção uma série de coisas então as pessoas vão estar se alimentando no refeitório embora dessa vez não vão ter experiência de plantar e de colher mas vai ser alimentos ali da região também plantar de forma agroecológica um processo lindo e além disso tem um pátio externo tem para grandes atividades inclusive a noite sul-americana a noite cubana na chegada tem um salão interno também para conferências para palestras para cine-debates também que acontecem tem um bar lá fora que tem outro tipo de alimento que é comprado tem também outras tem bebida alcoólica se as pessoas quiserem nas atividades e tudo tem uma loja tem serviço médico tem uma série de instalações ali no Cijã a gente chama de Cijã Cijã também e aí além disso a gente tem como base o acampamento mas a gente viaja bastante em outras brigadas com um calendário menos comprimido a gente conhece ainda mais o país mas dessa vez a gente também vai conhecer então a gente passa pela província de Matanzas onde a gente tem recepção de autoridades locais onde a gente presta uma homenagem às vítimas do desastre dos super tanqueiros também a gente conhece o setor de turismo conversa com trabalhadores desse setor passei por Varadeiro ali e é alojado no hotel em Varadeiro também embora não seja um dia destacado para turismo mas tem esse momento ali de estar no hotel com tempo livre também isso é uma série de atividades estou colocando aqui um resuminho do que tem nesse programa de brigada e toda edição de brigada vão ter atividades diferentes então se você não está olhando esse vídeo para a brigada de 2023 considere que vão ter outras atividades a gente também passa pela província de Via Clara onde tem a cidade de Santa Clara tem o mausoléu do Tchê tem o museu do trem blindado também que foi decisivo para a revolução naquele momento o trem blindado ainda está lá quem já assistiu o filme do Tchê com o Benício Del Toro conhece bem essa história a gente conhece também a colina do Capiro a gente almoça na Casa da Amizade a gente conhece a empresa Impuls também que o Tchê foi um dos fundadores e é um processo muito bonito essa ida em Via Clara tem outras atividades também estou colocando só as que mais se destacam e além disso a gente passa bastante tempo em Havana em Havana a gente vai visitar o Polo Científico vai ter conferências sobre os avanços científicos em Cuba a luta contra o bloqueio a luta contra o Covid a gente vai ter uma atividade internacionalista no ICAP também vamos visitar também a Casa da Amizade a gente vai visitar hospitais conhecer o sistema de saúde cubano onde a gente vai poder levar doações também de materiais médico-hospitalares a gente vai também conhecer museus a gente vai conhecer restaurantes a gente vai conhecer projetos comunitários a gente vai conhecer a Universidade de Havana quando a gente passar lá para a Marcha das Tochas que é a comemoração do aniversário de José Marti que essa obrigada é uma homenagem aos 170 anos de nascimento de José Marti que é muito importante para a história de Cuba e muito importante para a história da América Latina como um todo além disso a gente vai ter uma oportunidade de visitar um CDR um Comitê de Defesa da Revolução que tem em cada cantinho em cada bairro em cada comunidade de Cuba a gente vai visitar um é um momento também de levar doações para aquela comunidade que a gente consiga organizar a gente vai ter momentos de tempo livre em Havana também isso é bem relevante e além disso a gente vai ter até deixei por último isso porque a gente vai participar no Palácio das Convenções da Conferência pelo Equilíbrio do Mundo esse é um momento super especial que juntam pessoas do alto escalão do governo cubano pessoas da sociedade das mais diversas organizações políticas e sociais juntam conferencistas da América Latina de outros lugares do mundo também para uma conferência incrível que acontece a cada três anos e reúne as pessoas no Palácio das Convenções para pensar o equilíbrio do mundo e a transformação do mundo então é um momento imperdível mesmo tem muita gente que vai a Cuba só para a conferência e a nossa brigada vai estar acontecendo no período da conferência então por isso que a gente comprimiu um pouco mais o cronograma para conseguir participar de vários momentos dessa conferência para a qual nós brigadistas fomos pessoas convidadas pelo governo cubano a participar então é um momento muito bonito e aí tem alguns itens imprescindíveis que a gente precisa providenciar para quem vai na brigada o primeiro é o passaporte com validade mínima de seis meses é muito importante com cópia também vou falar mais sobre cada um deles só vou listar aqui agora depois eu aprofundo o visto para Cuba é necessário também passagem aérea de ida e de volta o seguro viagem com cobertura em Cuba o comprovante de vacinação para a febre amarela e para a Covid o pagamento também da contribuição da brigada que é 684 euros eu vou detalhar isso mais à frente além disso um documento relevante é a carteira do brigadista que a gente providencia em Cuba mas que a gente precisa levar uma foto tamanho 2x2 para levar e colar na carteirinha e além disso a bagagem contendo tudo que vai utilizar na viagem esses itens são imprescindíveis para a gente levar e aí vamos detalhar vários deles o passaporte é importante que a gente tenha muita atenção sobre os prazos de agendamento e emissão se vocês estão assistindo esse vídeo em outro ano que não 2022 chegando em 2023 vocês não devem estar vivendo essa situação mas nesse ano está tendo um processo de problemas na emissão do passaporte por falta de recursos existe uma tentativa de normalização mas muitas pessoas estão tentando tirar esse passaporte ele está atrasando bastante algumas pessoas até querendo a brigada e não vão ter essa possibilidade porque o passaporte é um item necessário ele é necessário para solicitar o visto prévio ele é necessário para entrar no país e ele tem que ser garantido essa questão de validade mínima de seis meses a partir do momento que você chega em Cuba além disso o passaporte é necessário no país você está com ele original para fazer o câmbio de moedas também quando você estiver no país mas quando em outros momentos você pode tirar uma cópia e andar mais com a cópia porque perder o passaporte é um transformo muito grande andando com a cópia e com a carteirinha do brigadista isso já serve na maioria das processas em Cuba só não serve para trocar dinheiro também e é importante ter muito cuidado com o passaporte durante todo o período da viagem para solicitar o passaporte brasileiro é só você ir no site da Polícia Federal preenche um formulário paga uma taxa agenda o momento de providenciar sua biometria e depois você recebe o informe de que o seu passaporte está pronto para retirar isso é muito importante eu sei que muita gente estava muito na disposição de ir dessa brigada e esse processo do passaporte atrasado está dificultando eu torço para que o máximo de pessoas consiga entendendo que essa é de fato uma exigência a gente não consegue isentar as pessoas do passaporte para viajar além disso UBA exige visto prévio então na brigada nós não vamos providenciar nenhum serviço de assessoria no visto cada pessoa precisa providenciar o seu próprio visto e tem quatro formas da pessoa fazer isso ela pode ir presencialmente na embaixada ou no consulado levando os documentos necessários ela pode solicitar distância também sem ir presencialmente através de empresas terceirizadas credenciadas consulado ela pode também enviar diretamente os documentos para o consulado para a embaixada também ou ela pode ir no balcão da companhia aérea e solicitar o visto no dia do embarque essa última alternativa a gente não recomenda porque teve muitos casos de brigadistas que ou tinham atrasos e não conseguiam realizar esse procedimento já teve vezes da companhia aérea não ter formulário naquele dia para solicitação do visto e a pessoa perder o voo e já teve casos da pessoa não ter a moeda em espécie no câmbio que era exigido ali no tipo de moeda que era exigido para fazer o pagamento do visto então a gente não recomenda deixar tão em cima Cuba tem um processo de visto relativamente mais simples onde o visto não é colado no passaporte então é uma etiqueta que é levada e o prazo médio de emissão é de um dia pode mudar mas o prazo médio de emissão é de um dia então a gente recomenda mesmo que as pessoas tirem o visto previamente além disso tem a questão da passagem aérea é muito importante que a passagem aérea seja de ida e volta e tenha como destino final Havana ela chega em Havana não em outros lugares é importante também que ela compreenda todo o período da brigada então a gente pensa as participantes das delegações da brigada para participar da brigada inteira e aí a gente sempre ressalta isso de que a pessoa deve participar de todo o programa mas ela não precisa também ir dias antes nem voltar dias depois só se ela quiser com o objetivo de turismo mas se ela chegar no primeiro dia ela vai ser levada para o acampamento no dia que chegar e se ela for embora no último dia ela vai ser levada de volta para o aeroporto quando terminar a brigada o primeiro e último dia da brigada são só para chegada e para partida então não tem problema no caso da brigada de 2023 chegar no dia 19 de janeiro e ir embora no dia 30 de janeiro isso não é nenhum problema para a organização e aí é importante ressaltar que nenhum período adicional que a pessoa queira ficar em Cuba é organizado pela brigada e também tem uma coisa de que o transporte entre o aeroporto e o acampamento nos dias de início e término da brigada eles são providenciados pelo próprio CAP pelo Instituto Cubano de Amizade entre os povos que busca as pessoas no aeroporto vai estar lá com a plaquinha para indicar para as pessoas encontrarem e serem levadas para o acampamento tem gente que chega antes em Cuba e aí nesse caso vai ter um ponto de encontro em Havana para as pessoas irem para lá no dia 19 e pegarem esse transporte para o acampamento tem gente que no último dia da brigada não vai embora vai fazer turismo e tudo pode ir para Havana pode ir para o aeroporto mas depois disso não tem mais nenhum compromisso em relação ao transporte e a organização da brigada aí você buscando a passagem quem vai ainda nessa brigada de 2023 sabe que está bastante atrasado então precisa providenciar a passagem que tende a já estar um pouco mais cara mas tem formas de você buscar que facilitam a mais importante dica que eu posso dar para vocês é que vocês busquem a passagem com a janela anônima do navegador porque a forma de armazenamento de dados de cookie de metadados que esses sites de compra de passagem utilizam é a de que quanto mais interesse as pessoas têm em determinado trecho em determinado dia mais caro ele fica então se você busca com a janela anônima você neutraliza isso e encontra passagem mais baratas isso é uma experiência muito concreta que a gente tem tido com todos os brigadistas se compra sem janela anônima paga mais caro quem compra com janela anônima paga mais barato e aí tem gente que busca naqueles sites que busca automaticamente em várias companhias ao mesmo tempo como Skyscanner e outros e tem gente que busca direto no site da companhia aérea e as experiências mais baratas tem sido direto no site da companhia aérea mesmo tem algumas que tem essa possibilidade de chegar até Cuba a que as pessoas têm utilizado mais é a Copa que tem uma escala no Panamá mas é importante buscar com janela anônima no navegador aí o seguro viagem internacional também é necessário o próprio brigadista deve providenciar isso isso não é a brigada a organização da brigada que intermedia a pessoa pode buscar livremente qualquer opção de seguro só é importante conferir se ele tem cobertura em Cuba e aí tem um grupo de brigadistas quando está montada a delegação as pessoas vão dialogando entre si vão conferindo as opções as oportunidades que cada pessoa encontrou e vão compartilhando essas opções para todo mundo ter o seu seguro viagem antes de embarcar além disso a vacinação é muito importante que a vacinação esteja no certificado internacional de vacinação providenciado pela Anvisa é muito importante pedir isso no site da Anvisa você pega mais informações sobre isso e para essa viagem é demandada a imunização contra a febre amarela não é algo que normalmente é cobrado na chegada em Cuba mas principalmente nos países que fazem trânsito principalmente o Panamá mas também até na volta do Brasil isso é relevante também e a imunização contra o Covid-19 lembrando que a gente está num período que todo cuidado é necessário sobre isso é importante que as pessoas busquem até a viagem ter feito o máximo de imunização disponível para a sua situação em relação ao Covid-19 também pessoas que tentem embarcar sem as vacinas estão sujeitas ao risco de terem problemas no embarque e isso é uma coisa que a gente recomenda fortemente que não aconteça tem pessoas que por motivos médicos não podem tomar a vacina por exemplo contra a febre amarela e aí existe um formulário que a pessoa pode providenciar na própria Anvisa que acompanhado do laudo médico carimbado assinado e tudo mais pode servir como comprovante de isenção para as autoridades esse procedimento ele é bem mais complicado então recomendo que seja usado só em caso de extrema necessidade no geral a gente recomenda as pessoas que tomem a vacina e coloquem no certificado internacional de vacinação mesmo além disso sobre dinheiro na brigada é muito importante lembrar que Cuba vive sob bloqueio dos Estados Unidos então o dólar é uma moeda que é sobretaxada e a moeda preferencial em Cuba é o euro a gente recomenda que quando você vai viajar que você leve euros porque aí você troca de euros para o peso cubano nas suas despesas principais ali durante a brigada o valor da brigada em si ele é pago em euros ele custa 684 euros ele é pago antecipadamente online ou ele é pago em dinheiro quando a pessoa chega no acampamento esse valor cooperado ele traz o valor de alimentação transporte e alojamento durante todos os dias da brigada do dia 19 ao dia 30 e esse valor ele é pensado de uma forma que as pessoas consigam ter um valor que elas ainda consigam pagar que não seja um valor impeditivo embora não seja barato também principalmente para o câmbio para o câmbio que a gente vive hoje mas a gente também pensa o valor que consiga deixar um legado que pague todas as despesas porque é muita despesa brigada tem muito transporte tem dia que fica em hotel tem alimentação de todo tipo em vários lugares então tem de fato muita despesa mas além disso a gente tenta que seja um valor que dê para colaborar com o Instituto de Amizade para os povos com a própria estrutura do acampamento com os locais que a gente vai isso é uma forma também de deixar um legado então o valor de 684 euros ele é pago por pessoa por brigadista e pessoas que tenham até 12 anos de idade eles pagam metade então fica 342 euros quando a pessoa tem até 12 anos todas as demais pessoas pagam esse valor de 684 euros aí sobre o dinheiro em geral lá em Cuba tem casas de câmbio nas cidades tem também no próprio Siham tem uma casa de câmbio também que a gente consegue trocar dinheiro lá troca euros por pesos cubanos além disso tem locais em que são aceitos cartão de crédito Visa ou Mastercard principalmente nos espaços mais turísticos só que tem que tomar cuidado porque se o seu banco é estadunidense não vai aceitar o seu cartão em lugar nenhum de Cuba e além disso é possível também sacar no caixa eletrônico você sacar peso cubano também pagando com cartão de crédito Visa ou Mastercard essa mesma aquisita de que não seja um banco estadunidense é possível sacar e aí é bem importante que você se atente a esse fato de que pelo bloqueio por toda a dinâmica dos tentativos de estrangulamento econômico que Cuba sofre não é possível reconverter o peso cubano em euro ou em real então só troquem o valor que vocês acreditam que de fato vão usar em Cuba durante a viagem não troquem um valor excessivo porque depois vocês não vão conseguir trocar de volta e aí a bagagem de um brigadista a gente lista coisas básicas aqui na cartilha do brigadista vai ter mais informação também mas é importante levar toalhas roupas de banho roupa de cama tem no acampamento mas se você quiser levar para deixar lá para doar também isso é muito legal artigos de higiene pessoal tem que levar todos inclusive papel higiênico materiais para lavar roupa sabonete corda de varal shampoo tudo isso pasta de dentes tudo isso você tem que levar lembrando que o acampamento é um local simples é um local que precisa de reparos então realmente não tem nenhuma dessas comodidades a gente precisa levar tudo isso é relevante levar roupas de frio e de calor a variação média de temperatura é de 16 a 27 graus nessa época de inverno não é muito frio mas à noite pode fazer mais frio no acampamento então leva-se em consideração mas no geral as pessoas vão com roupa mais leve mesmo é importante ter uma mochila pequena para saídas mais leves para pequenas viagens diárias coisas assim é relevante ter material para fazer anotações seja quem vai levar computador quem vai levar caderno coisas assim é importante levar equipamento de foto de vídeo quem tiver disponibilidade de levar o celular é muito bom porque já vem até com lanterna facilita muito a vida é importante não esquecer o carregador e a tomada em Cuba é essa tomada de pino chato então ela já foi comum no Brasil também muita gente já usou esse tipo de tomada é importante levar adaptador quem tiver adaptador quem tiver filtro de linha com várias entradas de tomada também isso ajuda não só você outras pessoas brigadistas mas é importante considerar esse tipo de tomada além disso é bastante recomendável você leve lanches de consumo habitual assim né se você é uma pessoa que gosta de barra de cereal café chá e tudo isso tem que levar né pessoas que levam tereré que levam chimarrão que levam uma série de coisas né é importante que a pessoa providencie e leve outra coisa é pessoas levarem equipamentos de saúde né os remédios que utilizem máscaras também a gente sabe que o covid não é algo né que a gente pode tratar como irrelevante nesse período principalmente em lugares fechados na brigada não tem exigência nesse momento de usar máscaras mas principalmente no aeroporto no avião né isso é relevante e também levar álcool gel aí a gente tem um momento muito especial na brigada que é a noite sul-americana é o momento em que as delegações preparam a vivência cultural artística gastronômica do seu país então o Brasil tem o seu momento a Argentina tem o seu momento o Chile Uruguai Paraguai e é um momento de troca linda a gente tem uma noite cubana também em outro momento né e é um momento muito massa é realmente um processo marcante organizado pelas próprias brigadas né é uma experiência muito fera que eu tenho certeza que vai marcar se vocês forem só que dessa vez a gente não tem tempo de preparar as coisas não tem tempo de cozinha e tudo então tem que levar coisas que já estejam preparadas que não precisa cozinhar e tal então por exemplo tem vezes que as pessoas levam paçoca determinados doces determinadas coisas que podem ir na mala que podem ficar uns dias porque é mais pro final da brigada né então que conseguem levar coisas assim não levam coisa que precisa preparar coisa perecível porque não vai funcionar e aí é recomendável também levar bebidas típicas né quem puder levar e tudo é bem massa assim vira uma experiência muito legal outra coisa massa é pra decoração levar bandeiras levar bandeira dos movimentos sociais levar bandeira de lutas levar bandeira do Brasil levar itens de decoração cartazes levar o que quiser né também quem conseguir levar instrumentos musicais a gente sabe que as restrições de bagagem são cada vez maiores mas quem conseguir levar é muito massa né pra gente consegue ter também presente na nossa delegação essa musicalidade do nosso povo né e é no fim utilizar a criatividade né pra termos a melhor noite sul-americana experiência de troca marcante além disso a gente está organizando falei da noite sul-americana isso demanda pensar espaço logístico né pra levar coisa na mala e tal e a gente também está organizando uma campanha de doações entendendo que as doações prioritárias são materiais de construção pro CIRAM e pro próprio ICAP pro prédio do ICAP mas também materiais médicos hospitalares pro sistema de saúde quando a gente visitar o hospital a gente levaria essas doações além disso doações diversas pros bairros né que a gente leva na visita do comitê de defesa da revolução outra coisa é pessoas que levam e doam roupas itens pessoais no CIRAM tem muita gente que leva coisas pra brigada de itens pessoais de roupas de coisas assim que podem deixar lá depois seja tênis seja qualquer coisa cobertores qualquer coisa que pode ser útil ali faz parte das doações são bem-vindas e aí a gente vai ter essa campanha de doações que a gente não coloca como requisito a doação por parte de nenhum brigadista mas o que a gente coloca como uma responsabilidade é de divulgação da campanha então vocês vão ter os materiais da campanha de doações a gente conta com vocês pra divulgar esses materiais aí como é que a pessoa participa da brigada vamos supor que você gostou de tudo isso isso daí tocou realmente seu coração você se sentiu chamado de fazer parte da brigada como é que faz a gente trata da seguinte forma hoje que você preencha esse formulário de interesse que tá aí esse link que é o bit.ly barra bora pra Cuba 2023 esse formulário ele é simples quando você preencher eu vou te encaminhar no seu WhatsApp a ficha de inscrição você me manda essa ficha de inscrição preenchida e aí eu vou te poder colocar em contato com a coordenação regional responsável pela sua delegação se for eu eu mesmo vou estar tocando esses outros processos com você e aí tem atividades preparatórias tem o momento da confirmação da vaga que é a delegação que confirma a vaga pra você a sua participação na brigada então é algo que demanda passar pra essas etapas né de ter sua ficha preenchida ter o contato com o coordenador da sua delegação porque é essa coordenação da delegação quem define quem de fato vai participar da brigada por aquela regional e aí tem um momento em que a sua inscrição é finalizada por completo você já tem todos os elementos da inscrição preenchidos inclusive passaporte inclusive passagem e aí a gente começa uma etapa seguinte né você recebe sua cartilha você tem as formações preparatórias que toda a delegação tem seja regionais seja na participação de atividades nacionais e aí depois tem até momentos de preparação mais logística mais operacional que cada delegação vai ter o seu e a gente vai tentando no grupo da brigada que é onde estão todos os brigadistas no whatsapp a gente vai compartilhando também atividades de algumas regionais que as pessoas podem participar também isso é bem interessante e aí a ideia era passar isso pra vocês pessoal um pouquinho de como está a situação de Cuba um pouquinho do que é o internacionalismo cubano que é uma coisa admirável o país que mais leva a sério do internacionalismo na história da humanidade é um país que passa por muitos problemas justamente por essa determinação revolucionária que o povo escolheu a partir de 1959 e que a gente pode fazer muita diferença e aprender muito com essa experiência pra colaborar com o nosso projeto de transformação do Brasil e do resto do mundo também então tentei passar um pouquinho de como funciona a brigada alinhar um pouquinho a expectativa do que a pessoa deve buscar o que deve não buscar a partir da brigada tentei explicar um pouquinho da lógica da logística da preparação da viagem e no fim das contas tudo termina com esse convite bora pra Cuba a ideia é essa a ideia é compartilhar com vocês pra que a gente possa junto pensar uma lógica de solidariedade com Cuba pra que a gente possa junto construir uma outra realidade mesmo no nosso continente no sul global em todo o mundo então essa apresentação ela é simples ela é rápida para que vocês consigam entender se vocês querem de fato participar da brigada quem não conseguir participar da brigada esse ano por vários motivos principalmente por questões econômicas não tem nenhum problema a gente tem a brigada todos os anos todos os anos a gente vai estar construindo as delegações processos preparatórios e atividades e o que eu posso te recomendar desde já é que você fortaleça essa construção na região onde você estiver fortaleça a solidariedade com Cuba porque todos os anos o movimento de solidariedade com Cuba no Brasil vai estar mobilizando as brigadas de solidariedade e vai ser muito massa ter você que quer fazer uma revolução também viajando com a gente participando dessa partilha onde você cria amizades e camaradagem pra vida toda então tenho certeza que é o momento que marca a vida de uma pessoa em 2009 eu fui a primeira vez que eu participei da brigada faz agora vai fazer já quase 14 anos e esse processo foi um processo totalmente transformador eu já sabia que ia conhecer coisas incríveis mas eu não imaginava o quanto e desde então eu sou uma das pessoas muito dedicadas também no processo de solidariedade com Cuba e eu queria recomendar que você fizesse parte dessa experiência também a gente busca em vários movimentos faz vaquinha dentro dos movimentos pra tentar mandar militantes pra tentar mandar pessoas militantes independentes que não estão organizados nesse momento mas que querem vão colaborando com o movimento de solidariedade vão se inserindo na dinâmica da solidariedade com o Cuba e participando das brigadas também nós queremos muito fazer parte dessa construção com vocês e por isso eu deixo esse convite a gente poderia falar muito tempo sobre isso mas a ideia é ter essa primeira ambientação então se você entendeu tudo que eu coloquei aqui nesse vídeo você quer avançar no processo de inscrição nessa brigada de 2023 você vai preencher o formulário que está na descrição desse vídeo e aí com esse formulário eu vou te mandar a ficha de inscrição e a gente vai avançando daí a gente tem uma questão de prazo nessa brigada de 2023 para as próximas brigadas tem outros prazos que você precisa mandar esse formulário preenchido hoje senão não vai ser possível você participar dessa brigada e além disso a gente tem outras brigadas tem a brigada do 1º de maio que aí não é mais só sul-americano são vários países do mundo mas é uma delegação menor por país porque é muita gente e quem tiver interesse em participar dessa brigada também pode preencher esse mesmo formulário também e depois a gente vai alinhando e vai conversando quem quiser participar nos outros anos segue acompanhe o canal acompanhe as redes aqui que eu vou estar sempre publicando coisas da brigada para que todo mundo que tenha vontade de participar dessa experiência possa em algum momento da vida ser parte dos brigadistas que mantém viva a luta e pelo internacionalismo e a solidariedade com o Cumba contra o bloqueio e pela construção de uma revolução que se inspire ali no que o povo cubano faz desde 1959 agradeço muito a atenção de vocês todo o tempo que vocês dedicaram a participar dessa atividade aqui espero que vocês tenham conseguido aproveitar o máximo possível e a gente se vê por aí um grande abraço nós estamos juntos e vamos transformar esse mundo um grande abraço um grande abraço um grande abraço